Oi, chiquei abençoeiro, muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu estou aqui pra gente pagar o desafio que um dia atrás, um dia atrás, né, a gente perdeu. Galera, pra vocês terem uma ideia, eu nunca apareci no meu canal, tipo, foi só num vlog, então tô aparecendo aqui, vocês vêem, né. Que legal, que legal. Tá querendo glória porque só apareceu no meu canal, amigo, seja menos, tá. Isso, corta a boca mesmo, muito, incentiva as crianças, isso mesmo. É uma beleza. Não, não sabia, obrigado por me avisar, né, senão nem sabia, eu ia realmente colocar uma faca na minha boca. Mas beleza, galera, é o seguinte, eu tô aqui com o limão e com o ketchup e o total tá com uma laranja. Com uma laranja, galera. E com o ketchup também. Mostra aí o ketchupim. Tchau. Ah, daily, que delícia, a gente só se fera esse treco, mas beleza. Eu não quero mais isso. É, deve ser muito nojento. Total, vou fingir que nada aconteceu assim. É, bom, então galera, foi esse o vídeo aí. Não, não tinha, não tinha. Eu já tô passando mal, não aguento. Caraca, velho, beleza, vamos, peraí, deixa eu tirar o mouse da bagaça. Você primeiro. Porque você foi se achar muito. Ai, que delícia. Ai, que delícia, cara. Tá bom isso aqui? Nossa. Tá ótimo, velho. Tô, tô vendo. Eu vou agarpar. Essa porra, é limão, velho, isso aqui. Peraí. Ele não sabe se é laranja ou limão, ele ainda não se conformou. Meu Deus. Arde o olho. Eu acho que isso é aquele limão. Limão rosa. É. Olha o cheiro disso, Dani. Você vai comer. Você comeu. É normal, não é que você comeu. Ela comeu o negócio. Posso? Aqui, ó. Vou colocar aqui também. Coloca aí também. Os dois tem que comer ao mesmo tempo. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ai, que nojo, velho. Podemos, então? Só vai. Três. Dois. Você tá tirando o cabelo aqui pra não... Três, dois, um. E... Eu não vou aguentar. Come. Ó. Três. Dois. Um. E... É um carro. É um carro. É um carro. É um carro. Ah! Um carro. Ai, que nojo. Ah, que nojo, velho. Que nojo. Ah, que nojo. Ah, que nojo. Ah, que nojo. Ah, que nojo. É um carro velho. Ah, que nojo velho. É bom. Galera. Ah, esse é horrível. Não dá. É horrível, ouviu, ouviu. meu mundo. A minha irmã comeu. A minha irmã comeu outro pedaço do limão. Não, o limão sozinho até vai, mas... Mano, quando você sente o ketchup, velho Mano, fica um gosto de vômito Você já comeu vômito? Mano, você nunca vomitou? Eita, mano Antes de 10, o cara já vomitou, velho Nossa, dessa vez eu botei muito Uma espalhadinha aqui Nossa, total, coloquei demais Eu coloquei demais, olha isso, velho Eu coloquei muito Peraí Pega um pano lá, Dani, por favor Pega um pano, escrava Eu falei por favor de ter feito isso Não, não, eu quero que você vai um pouquinho do lado aí Só um pouquinho pro lado Um pouquinho pro lado, rapidinho Só pra gente ver o pôster da sua banda favorita ali atrás Ah, que lindo Olha gente, eu tenho igual Mas não é meu, é da minha irmã É sim, para Para de chorar que é seu É da minha irmã Não é? Ô Dani, não é verdade que ele canta todo dia? Ele canta todo dia, né? É meu É dele É dele Podemos então? Podemos 3 2 1 E Mano, vou conseguir, velho Mano, que nojo Na moral Dois segundos, galera Passa o perfume aqui Tá fedido Ó Bruno De nojo Ó Bruno Passa o perfume aqui, tá fedido Meu Deus, galera Ai, mano Não passei isso, velho Muito nojito Beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like, seu favorito Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal do Total Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Valeu